Que o Sonic esteja entre os ícones da SEGA, todo mundo sabe disso. Mas será que você sabe 5 curiosidades sobre esse ícone? Número 1 O primeiro nome de Sonic não era Sonic, e sim Mr. Needle Mose. É assim que se fala? E olha aí uma foto do Sonic no seu protótipo. Número 2 O nome Sonic the Hedgehog é uma proteína que se encontra em mamíferos. E essa proteína pode ser inibida por uma célula chamada Robotnikini... Ah, como é que é? Bem pensado, hein? Sonic, Robotnik... Hum... Número 3 Os sapatos de Sonic são vermelhos pra poder dar um destaque em seus pês. E eles foram inspirados nos sapatos que Michael Jackson usa na capa do álbum Bad. Número 4 Você acredita que já fizeram um Picles com o mascote bem parecido com o Sonic? Porém ele é verde e tem os olhos bem esbugalhados. Hum... Será que esse Picles é tão bom assim? Número 5 E o Jinaka, o criador de Sonic, era mega fã de Dragon Ball. Por isso ele criou o Super Sonic. Algo meio óbvio, mas é uma curiosidade. Então fica aqui 5 curiosidades que você talvez não sabia. E se você gostou, não esqueça de clicar ali no gostei sempre que você curtir um vídeo meu. Porque vai dar uma mega ajuda na divulgação e você vai me incentivar a trazer mais vídeos. Ah, e por que não se inscrever no canal? Pô, é de graça.